Oi, tem aquela suadinha, neguinho também, suadinho, e agora a gente vai ali que eu vou comprar umas quins descartáveis, na esquina. Não, mas eu tô aqui, mãe, é bom que eu escolhi meu negócio. Eu amo ele! Aí, hoje ainda tem um drenagem, vou pra drenagem, vou levar vocês, vou passar também pra comprar brócolis, morango, congelado, que não tem lá em casa, acabou. Na verdade, lá em casa tá precisando de fazer compras, né? Mas a gente tá esperando, porque mês passado a gente não fez compra, então ficou o ticket alimentação de neguinho. Aí, como é que se diz o nome? Aí vai esperar, cai o outro, entendeu? Ó, é assim, é juntando as moedinhas, gente. Aí, cheguei em casa, vou fazer o almoço e o dia hoje, minha gente. Tá lindo, 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 lindo. Aí, vou fazer o almoço, mostrar bife de panela com carne de segunda. Segunda, né? De primeira. Poxa, ó pra lá. Lindo, ó, lindo, ó, o céu. Rapaz, ah, se meu dinheiro desce. Ah, meu Deus, eu lhe passar o dia todo, boiando. Meu, que lute. Eu não canso de olhar pro mar. Eu tenho um, uma, uma, uma... Não, aí sai. Ó, uma... Não é não. É, aí aos 12. Porra aí. Ah, obrigada, meu Deus. Como é bom viver, né? Viver na Bahia e Salvador, misericórdia. E banana burro. E tá cheirando. Eita, maravilha. Cheguei aqui pra poder pegar, comprar a taça. Quero comprar a taça, mas eu quero ir praspar. Ah, eu não sei se eu pego essa. Aqui. Se eu pego essa. Acho que eu vou pegar essa. Aqui tem mais, né? Dá pra champanhe, dá pra manjinho. Quero transparente, que é muito mais bonito. A variedade. De enlouquecer, né? E eleva tudo. Eu não pego tudo, não. Não curto muito esses negócios de acrílico no nosso. Não fica parecendo um cara de cacareca. Aí eu gosto de melecinho, de acrílico, porém transparente. Porque minha filha é fímida. Já tô em casa, filmando de costas. Porque eu não gosto de ser filmada de... O pessoal fala, nunca vejo a sua filha. Neguinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dois dentes de alho pra fazer bife. Aqui é cruz machado. Eu ainda tenho meio e vião no meio. É uma delícia essa carne. Vou fazer carne de panela. É bife de panela. Aí, hortelã grosso. É... Hortelã miúdo. Hortelã grosso, que eu deixo congelando aqui. Coentra que minha cunhada me deu. Tomate, pimentão. Pimenta eu só vou botar metade. A cebola. Vou machucar tudo. Que eu vou fazer com essas duas batatas. E a metade da cenoura. Porque a outra metade da cenoura, negão vai botar pros passarinhos. Entendeu? Aí vou fazer na panela de pressão. Ficou uma delícia. Delícia, delícia, delícia. E esse tempero aqui, você gosta? Adoro. É delícia. Que é gostoso, né? Esse tempero aqui, pra peixe, pra frango. Ele é muito... É o tempero raiz. Ó. Você machuca. Tudo aqui dentro. Direitinho. Fica topo. Depois vem com a carne, joga aqui dentro. E vou selando ali no pano. Pode fechar. E o segredo é esse aqui, ó. Você pega qualquer margarina. Pra que a panela tá quente, viu? Não chega, tá saindo fumaça. Qualquer margarina. O homem vem fazendo isso aqui. Tem separação. Por dois fatores. Fazendo buraco e usando margarina. Mas, infelizmente, a bicha é a melhor. A manteiga, ela não tem... Não dá o mesmo sabor, entendeu? Você vem pinto de olho. Ó. Fogo quente, viu? Aí, você vai pegar aqui, ó. Ó o bife. Tem que pegar um prato, gente. Outro prato já aqui. E vem passando o bife. Deixa eu ver. Dá a finura. Atira. Ó. Joga. E não mexe. Deixa ele selar. Aí, sela de um lado e sela do outro. Não é pra fritar, não, viu? É selar só. Ó. Sela de um lado. Sela do outro. Pra não criar água. E fogo alto. Tá vendo? Pega, joga nenhuma. Pega o tripé. Mas dá pra vocês entenderem, né? Ó. Quando selar esse lado. Você vem, ó. E sela o outro. Tá vendo? É só isso aqui. Aí, quando fizer isso. Menina, sabe aquele cheiro. E comida de mãe. Selou. Você já pode. Tá vendo? Tirar. Você vai fazer isso aí e tudo. Ó, hein. Já fiz uma caminha. Lembra da cebola? Fiz uma caminha aqui com a cebola. E aí, agora eu vou jogar a carne. E por cima, as batatas. Vocês vão entender como é que é. Ó, hein. Então, aí eu venho primeiro com as cenouras. Duas, né? Duas de máximo de vida. Ó. Eu acho que já é essa mesmo. Ó. E aí, a batata com casca. Tá vendo? Aí eu venho com esse caldinho. Por cima. Ó. Tá vendo? E agora é pressão. Fogo baixo. 10 minutos. Tá ótimo. Tomei banho. Enquanto a carne tava no ponto. Em menos de 10 minutos eu tomo banho. Que é muito rápido. Vou colocar aqui pra vocês verem. É meu look. Ó. Tá vendo? Como tem muita pele exposta. Aí eu uso ou essa. Essa cardigazinha. Eu comprei. Isso aqui foi 15 reais, gente. E aqui foi 20. Ou então. Eu uso isso aqui. Mas pra poder não ficar muito Barbie. Entendeu? A roupa ali, ó. Eu tenho que guardar. Pra não ficar muito Barbie. Isso aqui eu comprei no brechó. Por 3 reais. 3. Ó. E aí. Esse daqui fica muito Barbie. Eu uso sempre com outro tom de vestido. Entendeu? Mas daí já fica. Arrumado. Tá vendo? Você já não fica tão foveira. Não fica tão... Tá aqui. E fazer a abertura do vídeo que eu não fiz. Entende? Porque eu não vou pra uma clínica. Fazer um procedimento. Assim, né? Não fica legal. Eu não me sinto bem. Mas quem sente? Quem se sente bem? De boa. Ó. O relógio tava sem bateria. Mas a gente já colocou duas e trinta e alguma coisa. Aqui tá a carne. Eu vou mostrar logo aqui pra vocês. Depois eu mostro pra lá. Passei. Peguei os três morangos. Peguei também esse risole de queijo pra eu poder experimentar. E... O nome disso aqui. E o brócolis. Aqui, ó. Ó. E um brócolizinho. Aqui dentro eu comprei essas taças, né? Que eu mostrei pra vocês. Comprei quatro. Comprei esse queimadinho. Também. E essas foram as... A gente compra. Bianca vai comer... Vai comer a bará. Eu vou ajeitar aqui um... Um macarrão. Ó, gente. Meu prato como ficou. O macarrão. Fiz o macarrãozinho. Aí eu peguei o caldo da carne. Coloquei. Peguei o temperinho aqui. Do tempero seco. Sabe qual é? Que eu comprei aqui. É que tem... Pega marido. Não sei o que. Não sei o que. Coloquei um pouquinho. Tá bom. Que a batata tá vindo bem macia. Vou comer pra você ver. E a carne também. Vindo bem suculenta. Meu amor de fome aqui. Ninguém paga. Ninguém morre. E eu tô no jejum. Deixa eu ajeitar aqui. Porque aí eu tô com... Tudo que tá bem. Vocês sabem. Tá tão... Tá desajeitado. Deixa eu inclinar vocês. Super macia, gente. Ela tem esse nervinho. Porque eu não me importo. O macarrãozinho tá... Unidos venceremos. Mas eu gosto assim. Vou cortar aqui a carne. Que vocês verem. Vendo? Puxei a bichinha. E a batata. Macia, macia, macia. Deliciosa. Eu amo comer com a caça. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, meu povo? Já sabe. Se inscreve. Ativa aí o sininho de notificações. Deixa o like. Quem puder comentar. A mulher traçou o tipo de vídeo. Faz isso. Faz aquilo. Está no meu alcance. Pode deixar comigo. Que eu reproduzo. Cheiro de luz. Fiquem com Jesus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.